E aí pessoal, beleza? Wolfpacker aqui no Brasil Gente, vocês não imaginam o calor que eu tô passando aqui Eu nunca pensei que isso aqui estaria tão quente assim Mas olha, a gente tá curtindo, entendeu? Já andamos pra caramba aqui, tá tudo bem Mas vamos aí curtir o resto das férias aí, né? Pra prontar Vamos ver se eu faço umas coisas interessantes aqui, né? Tentar achar umas coisas meio que aipirosca assim Pra gente colocar, fazer, entendeu? Amanhã a gente vai fazer uma festinha aqui Aniversário do meu filhote 20 anos de idade, cara E vamos ver com o que que dá, beleza? Se eu fizer, esse vídeo vai pro ar, tá bem? Então a gente volta amanhã Até já!